E aí gurizada, beleza? Vídeo novo pra vocês, hoje atualizando as sedosas da Baia Perdiz. Bom, aqui da mesma forma adicionamos mais galinhas, aquelas duas que estão lá atrás. Então o nosso galinho tá aí com quatro fêmeas. Esse galinho ele tá com os dias contados aqui em cima. Lembrando que eu coloquei ele, lembra, muito tempo atrás pra suprir a falta do outro galinho nosso que tinha morrido. E ele é bem bonito, os pintinhos têm nascido no padrão bem legal, mas não é o ideal que eu quero de Perdiz. Então eu acho que ele vai ficar no máximo um mês, porque o filho do nosso antigo galo já tá quase adulto. E a gente vai tá podendo colocar ele aqui na Baia e vai ser excelente, tá? Excelente, excelente mesmo. Então aqui tem duas galinhas Perdiz marrom, tá? Que é essa aqui e aquela lá de cima. Tá batendo sol aqui, então a claridade às vezes ela dificulta um pouquinho o vídeo. Peço compreensão de vocês. E eu adicionei hoje mais duas galinhas Perdiz, só que são Perdiz prata, né? Filhas do nosso galo azul, que é aquela lá do canto e essa aqui do meio. Provavelmente essa do meio a gente vai acabar vendendo, tá? Essa que tá vindo aqui pra frente e a lá de trás a gente vai ficar. Então, mas a gente vai adicionar mais aves Perdiz aqui, tem bastante pintinho Perdiz, provavelmente então vai vir mais coisa pra cá. Além do galo que a gente vai trocar, eu até vou, depois que eu terminar de gravar aqui, eu vou mostrar o galo lá no finalzinho do vídeo, como que ele tá. Então excelente, que Deus abençoe e continue se desenvolvendo muito bem. E aí ele vai ficar com as aves aqui e vai ser uma baia excelente, excelente mesmo. Aqui agora que a gente adicionou esse dosas Perdiz prata, acreditamos que vamos tirar das duas cores, né? Então, tanto o Perdiz marrom quanto o Perdiz prata. Os Perdiz prata a gente tava tirando da baia do azul, o que é bem engraçado isso. E agora vai ter Perdiz com Perdiz, certinho aí. É também uma situação engraçada que até o momento não nasceu nenhum galo Perdiz prata, só galinhas, né? Então, pra nós é interessante, porque a gente queria mais matrizes mesmo, né? E não tantos reprodutores. Mas é um fato engraçado aí de só estarem nascendo galinhas, né? E não galos. Linda aquela franga lá atrás. Então, também a gente acabou adicionando hoje. Fizemos várias mudanças nas vases sedosas, várias mesmo, né? E todas no mesmo dia. Então, mostrando aí pra vocês. Bora lá no futuro reprodutor. Olha aí o futuro reprodutor, galera. É esse frango aqui, ó. Tá do lado do mini Cornish ali. Ele é o que vai ir lá com as galinhas Perdizes. Vai ser lindo esse galo de padrão. Agora ele não tá tudo isso, porque nesse período de desenvolvimento, o Tupete acaba ficando pra trás no desenvolvimento. Então, demora pra nascer. Mas ele já tá mais bonito do que o pai dele era. E o pai dele adulto era um espetáculo, né? Então, tô ansioso pra esse animal estar adulto aí. Então, vocês também vão acompanhar. Aqui é aquele mini Cornish que tinha nascido primeiro, nosso, da criação. Tá enorme ele. Tem um sedozinho Pint ali, que tem um gene creme, que tá lindo. Tem essa sedozinha aqui, que também provavelmente vai virar matriz. Tem polonesa preta de Tupete branco aqui nessa baia também. Estão todas aí na fila, esperando crescerem pra virarem matrizes. Mais uma cinzinha. Lindos, lindos, lindos. Vídeo, então, de atualização das sedozas perdiz foi esse. Quem gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like. Tem vídeo novo toda segunda, quarta, sexta, sempre às 18 horas, horário de Brasília. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e mostrar pros amigos. Beleza? Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Valeu! Valeu!